Após denúncias anônimas, agentes da PF foram até um depósito em uma empresa localizada no bairro Aeroporto, na cidade de Curumbá, a 443 quilômetros da capital, onde localizaram 207 barris de acetato de eletila, produto usado por traficantes no refino da cocaína. O produto químico foi apreendido pelos federais, pois não possuía autorização para comercialização e nem para exportação. A principal hipótese é que o produto seria levado para Bolívia de forma ilegal. Duas pessoas responsáveis pelos 21 mil litros do produto químico foram levadas à delegacia, ouvidas e liberadas na sequência. A Marinha do Brasil deu apoio na operação, fazendo a retirada dos barris para a sede da Receita Federal. As investigações continuam. Os investigados poderão responder pela prática de tráfico de drogas e contrabando, segundo informações das autoridades envolvidas na ação. Legenda Adriana Zanotto